A gente precisa transformar esse enorme potencial turístico que tem aqui o Parque Serra da Capivara em resultados práticos no sentido de trazer um número infinitamente maior de turistas para conhecer essa maravilha que é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. E o Brasil, o mundo, os turistas brasileiros e de todo o mundo precisam de conhecer esse grande patrimônio que enche não só os piauienses, mas todos nós brasileiros de orgulho. O senhor ministro vai desenvolver o esquema para permitir então esse desenvolvimento e nós vamos ver então a Serra da Capivara receber os milhões de turistas que ela merece. Então a gente precisa de fato transformar esse potencial em resultado. Uma cerâmica aqui, muito bacana para o turismo, gera emprego, renda aqui para a região. Vou ter essa experiência aqui agora, olha, e se eu pagar um milho vai ser uma fúbrica. 義 vídeos pra tais. Um vasinho aí pronto. Sensacional. O vasinho pronto. Parabola. Legenda Adriana Zanotto